1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 Sem querer esnobar, sei bem fazer um grande cá E pra um bom salto acontecer, me abaixo num demi-brier Sinto de repente uma sensação de orgulho Se ao contrário de um mergulho pulo no ar num grande ET Quando estou num palco entre luzes a brilhar Eu me sinto um pássaro a voar, voar, voar Toda bailarina pela vida vai levar Sua doce sina de dançar, dançar, dançar 1, 2, 3 e 4 Dobro a perna e dou um salto Viro e me viro ao revés E se eu caio, conto até 10 Depois essa lenga, lenga toda Recomeça, puxa vida Puxa vida Hora essa, vivo na ponta dos pés Depois essa lenga, lenga toda Recomeça, puxa vida Hora essa, vivo na ponta dos pés Depois essa lenga, lenga toda Recomeça, puxa vida Hora essa, vivo na ponta dos pés Tô tão cansada